Mas como é que você convence essas pessoas dentro do ambiente político de que você vai começar a receber salário? Porque aí você tem que, obviamente, viabilizar financeiramente também esse recurso. Dentro de um clube que está em dívidas, que está a cumprir, aí você fala não, é o seguinte, nós vamos trabalhar pelo clube, mas nós vamos receber por isso. As pessoas não torceram o nariz? A gente tinha acabado de ganhar a Série B, né, 2018, voltando à Série A, e o orçamento ia crescer, e as pessoas viram a dedicação de quem fazia o clube como dirigente, e nós colocamos como uma condição mesmo, de que para fazer o trabalho bem feito, é necessário remuneração. Claro, porque você é um abnegado ali, você se dedica para o clube. E o que levantou o dedo, tipo, não, caiu fora. Eu não quero ser considerado abnegado, eu quero ser considerado gestor que gera resultados. Então, pronto. Ou não, se não gerar resultado, sai, a vida é assim.